Fala galera, beleza? Aqui quem fala é o AliArts. Seguinte, a Blakestop.com, a melhor loja do Brasil, está comprando e vendendo skins com os melhores preços do mercado. Faz o privilégio nas suas skins antigas, compra o seu inventário completo e 100% confiável. Utilizando o cupom ALIARTS1, você vai adquirir mais desconto nas suas compras. Então, entra no link da descrição e não perde essa oportunidade. Estrat, só bora. Como que é, Estrat? Decoi meio? Começa, é perigosa, hein? Mas não entra direto não, Ali, calma. Ah. Eu te vi? Hum, acho que não. Bora. Vai, 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 vai. Fundo, fundo, fundo. Fundo, fundo, fundo. Fundo, fundo, fundo. Fundo, fundo, fundo. Fundo, 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 fundo. Fundo, fundo, fundo. Fundo, fundo, fundo. Fundo, fundo, fundo. Valeu, valeu. Gente! Não está pegando as balas aqui, velho. Vou ter que pedalar um aqui, mano. É baixo ou cima que você quer, né? Pode ir sim, mano. Pode ir sim, mano. Você vai pegar um florett. Ah, é sério, você desmocou, mano? Sim, confia. Confia. Não tem um... Só tem um... Caramba. Tô dando bomba. Entrou, entrou. Entrou, passou. Entrou, passou. Tadinha, tadinha. Tadinha. Ah Ah Valeu Mas pera Eu Mas aqui não Ela cai embaixo Cai? Pô, perfeitinha Então tá bom, você faz ela comigo Respeito Deixa eu só ver se vai ser rush B Vou fazer smoke e liga Vai querer? Então vem Pega Tá travando Pode fazer primeiro então, vai, rápido I'm throwing a grenade Foi errado B rushou, B rushou Pega o que que bom? Boa, boa Boa, B no Cadê a minha galil Tá bacana O que esses cara tá jogando? O que esses cara tá jogando? Pega a bomba e desce Cesar Vou pegar C4 Nice Tá bom Boa mano Deve tá quase esse aqui Não, tem do bomba, tem do bomba Nice Isso aí Foi mal Tá de molotov na mão Fazer uma fechazinha velho Fiz medo do bagão Caralho que trava do barco Tem, 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 nem show Ok Só não entra na frente que é uma barca Fugá perfeita Vou por aqui Ai complica em Em cima da onde? Tá vazando Já vi Ah Não, não se morreu Aqui Arquei, tá no meio Meu amigo, eu fiz tudo errado aqui Tava aí, olha Aham Tomou a hs, olha o cara Ah Ah, mas por que cara? O cara tá quase TR já Mano Como que passou a liga? Cê viu Cê viu Cê marotou, relax Duvido, esse cara tá de uau, Afonso Dois fundos, vai nas... Dá pra plantar uma pra geladeira ainda Duvido, cara já chegou bem Vem, fc Vai na regueira Descutei Tem um flash B Tem um flash B Tem um flash B Paga B pô, pegamos Paguei, paguei Ah, deixou lá Ah, descei Lá Pegamos lá pra baixo Pega arma a baixo A dor de smoke mano Onde tu? Fiz a gaia fundo Tentar pegar o debo, né? Show, pera aí, pera aí Ó, deixa que eu pego lá Smoke abaixo, é alguém? Ó, tá Prazer, vc Fundo sobe, tia Calma, mas não entra ainda Tá, calma, agora a gente foi pra ela Ei, bombeiro, voltar agora Voltar, tem dois bebês Gente, gente, pegou um bombeiro Deve ser fundo, é dois bebês Arcar a costa Tá Comeu junto Fundo, fundo Ah, mano, são três, né, minha Um, 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 um Um, 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 um Pra passar a bomba Pra passar a bomba Pra passar a bomba Pra vir geladeira aqui, nas minhas costas Que algo, que algo, alguém? Eu quero, eu quero E aí, smoot, liga? Não sei, pode fazer Ferte, perto, perto Fedei Tomando, tomando Fora, fora, fora Fora, chãozinho Verinha, velho Aqui, os dois, um, 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 um geladeira Nem da smoke, pá Nem da smoke, nem da smoke Você é a maior brigação, terra Nice round, cara Ótimo C4 Pode ter fundo aqui? Ah Acho que não Acaba que vou matar o Costas aqui, nem show Cuidado do buraco, nem show Pode vir bombeiro, tá? Sim, tô aqui Fica mirando a caída aí Um verde Um buraco Segura que eu vou descer com você aí Descendo com você Você planta, tá? Eu dou cova, pega aqui Pega aqui, pega aqui Vai Arma na mão Tem um puro verde, hein? Cuidado Vou plantar da pé Ah 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 Eu não estou brincando. Tome mentes. Mas como em mente, Cezinha, é isso ai 60 dele, 60, medo bom Nossa, ele veio por aqui mesmo Nossa, que parada Que parada Travei fora, tipo C, rajada Rada, rajada Pisca na tela pra mim ali, do Liga, rajada Pra eu pegar ele Fala de afro Não me enlou Lembre, aqui eu aman Olha só bom Ai então, amor Não tomei, me senti Calma lá a minha Ok Não tomei o que é que ele liga a terra? o que é que ele liga a terra? agora ele liga a terra a mim Pardão, cara, mano. Por que você subiu a boca? Eu fiz o battle de espada aqui. Ah, tá. Bora, bora. Eu sei uma boa, eu sei uma boa, se liga. Dois fundos, mano, colados na parede ali, escondidos. E a gente vai fazer um fake B. Depois vocês entram fundo no walk, cara. Pra demorar. Vem comigo, rajada. Vocês dois aí. Alezinho e nem show, costa fundo. Vem, vem nem show então. Vem você que tem recurso aqui, nem show. Vem, vem, vem. Mano, vocês se escondem aí, mano. Se rusharem, vocês se escondem. A gente vai fake e a B. Pode ter up em cima, hein. Cuidado aqui. Tem um up aí, por aí. Aí, ó. Alô, mano. Tô falando na cara vocês. Cê é louco. Cê tem que fazer a entrada aí, né. Entra pra frente. Entra pra frente. Entra aqui. Entra aqui. Entra aqui, não show. Entra aqui. Cê tem que fazer a entrada aí. Entra pra frente. Fica calma, eu vou dar um papo pra vocês. Rajada, vamo pela liga, tá? Tem tempo. Vai entrando walk vocês. Ah, os caras já se ligou, mano. Não? Cês tão marotando? Cê agora eu liguei, viu? Tô liguei. Cês vão pegar de costas. Fundo, fundo, fundo. Nossa, como? Tá virando e eu liga. Meio do, tá NG ali, tá ligado? Amansado. Ah, que isso. Liga ao fundo. Caraca, esqueci. Não é nada. Vou pegar o fundo, eu vou pegar o fundo. E aí, na sua frente, rajada. Minha garrafa. Minha garrafa, mate. Peguei, peguei. Tem um liga. Cuidado do bombeiro. Nada bombeiro. Nada bombeiro. Vou jogar C4 aqui. Ah, não. Os dois, os dois A. Os dois A. Bombe antigo e o fundo. Plantei. Pra você, plantei pra você. Marota, marota, Lê. Tira a cara. Eu pego a liga agora. Liga é minha. Vamos com a nossa escuta aí, Céu. Bombeiro. Liga. Cadê o outro, Lê? O outro é o Costas. Eu miro o Costas. Cuidado para eu dar, Lê. Lê. É o Aliax, mané. Fique o do Alê. Manda para o Morila. Nice. Estou respawn, hein? Pode deixar que eu avise passar. Onde vai ficar? Ponto de mão carinha, mano. Porque esse é terrado. Liga, liga. Manda para o Alê. Manda para o Morila. Light, Manda para o Morila. Manda para o Morila. Manda para o Morila. O arm has been planted Tem espaço na smoke Meu amigo É a AWP viu cara, vocês vão estar cravados em vocês já É estranho Meu Deus do céu Linda 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 Pode jogar B Você vai dominar o bombeiro ou não Você vai embora Então vale ali To de coringa Você já vai te querer Então eu tenho que ir fundo É eu posso ir fundo essa Mais de coringa você então B, 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 B B B, 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 Ful B Cuidado que podem descer ali Não, não, Ful B mesmo Tracer 15 5, 5, 5 um em cima eu não vai com o preto aqui vamos que posse um em cima um em cima Quer pegar a pezinha, Cezanne? Não, pera aí, deixa eu chamar o primeiro Bombeiro Ah, mano, sério, velho? Onde, onde, onde? Tem mais um liga Tem mais um fundo, velho Ah, morri pra liga, velho Fundo, cuidado Eu cravo liga Eu cravo liga Aqui é bombeiro Eu cravo liga do fundo, tinha um fundo, um fundo e outro não sei Eu fico B, rajado, eu fico B Tem que me ajudar aí, mano Tu tá olhando no fundo? Sim Smocou baixo Em cima Deve tá aqui, tá aqui Certeza? Tá aqui, bom, bom, bom Olha a esquerda, Cezanne Tem um flash, tem um flash Tô tentando Defalto, defalto Ok, eu matei Menos 80 Mano, pápa, pápa Rampa agora Que cara louco, velho Quatro de vida, ele Tô tentando Tô tentando Tô tentando Tô tentando A Tô tentando Pega a E, pô, estourou lá Não pode Querto, eu entendo Não pode Tem um brilho Nossa Olha isso, velho Tinha um B e tomou tiros em cima. Droga! Tem mais um minhado. Caralho, o time caiu todo velho. Retro aí. E já velho. A droga. Vem do pão. Ai. Ode set, mano. Cinquenta, né? Você falou que ia matar. Caralho, velho. Tem que mudar de novo. Vai ter quatro. 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 Seria bom se fosse quarenta e quatro. Quarenta e quatro, velho. Quarenta e quatro mais seis. Enem a CCR. Tá pegando nem feio, né? Pronto. Tá. Tô cravado de cima, pra cê relaxa. Entrando aqui no meio. Tô indo lá, né? Xogo. Largue ele. Vá lá, meu filho. Tô indo lá, né? Vá lá, meu filho. Vá lá, meu filho. Mais um álcool. Olha esse dedo. Cora, mas eu vou levar o bagulho aí pra tu, hein, viado. Acorda, hein. Matou, não? Matou, matou aí já. Deve ser o que tava B, né? É. Tinha um B pra gostar, né? Vai, escada, escada. Vai, vim, liga aqui. Quer ver, ó? Tô de wall? Ligue aí, foda-se. Foda-se. Foda-se, foda-se. Ó! Tô sentindo gaminho. Bicho, é foda-se. Tô sentindo gaminho. Cê vai morrer na faca, né, Chocter. Rapaz, eu tomar uma b... É afunda. Rada, rada. Alô, sabia, pô? Ah, já passou, mano. Vou pegar um e recuar aqui na B Tá fazendo uma jogadinha aqui no fundo Pra fazer uma smokezinha, né? Fecha o B Peguei e vou recuar Tem mais B Cima, cima, cima Não Ah, entra assim Ah mano, olha como que esse cara tá Ah mano, porque nem show Tocou Não fez o que quis aí, já tá na nossa base ali Caulei Caulei Cima, cima, cima Cima, cima Cima, cima Não deu Dei, foi, dei Que mano, que mano, que mano Que bom Tenta Certo 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 Fui Bombeiro Cair Certo 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 Recoce. É um B. O que é isso? Você está morto? Aí, está debaixo. Os dois? Estão te abrindo. Um só O que é que você morre e aperta uma coisa pra... Você errei? Sem... Sem falar? Tinha ninguém ou o Cesar tinha falado? Caralho, mano. O cara tava aqui, ó. Ah, o outro que me matou. Não foi isso aí, não. Ele tava aí. Tava bem esse cara? Pode tá por aqui, ele. Tá por aí, mano. Sei lá. Caraca, cadê esse cara? Você filha da puta do caralho. Vai aí, homem. Bombeira mesmo. Bora, bora, 12, 12. Não dá um alto, é por vivo. Ah, tá muito de mara, velho. Joga safe do safe, não é, velho. Joga safe do safe, não é, velho. Confiei, 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 hein. Vai. Alezinho, vamos... Mostrar respeito ou não? Fundo. Oh. Impor respeito fundo, vai. Vem comigo, pai. Então faz a perfeita. Difícil. Nada. O que é que é o bombeiro? O cara vem assim, velho. Vai, o Alezinho. Fica comigo, Nesho. O cara vai ligar. Eu tô com vocês. Vai, o Alezinho. Pai, chão lá, filha. Tô olhando o bombeiro. Smokei o bombeiro. Onde tem, onde tem, fala rápido. Vai ser B, vai ser B, vai ser B, vai ser B. Não sabe, velho. Gravei em cima aí, olha abaixo. Explosão B, velho. Meio nada, não vai ser B, velho. Flashbang. Smokei o bombeiro. Smokei o bombeiro. Ah, não. C4 vai descer bombeiro. É só um liga aqui pra dar o support, Arlondon. Vou pegar um R4. Vou pegar um R4. No fundo, vamos. Os caras muito vagabundo. Muitas flash em meio. Muitas flash em meio. Muitas flash em meio. Muitas flash em meio. Muitas flashbang. Muitas flashbang. Muitas flashbang. Passou, passou liga. Liga, 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 liga. Liga, 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 liga. Coloquei o zé que encheu. Vamo botar. Vamo botar. Vamo botar. Peguei um. Flashbang. Grenade out. Incendiary. Vamo botar. Vamo botar. Vamo botar. Tem mais um, se quiser depois. Deploying flashbang. Não, não, vai. Mira na sua aí. Cuidado. Throwing flashbang. Noca só ali. Nada a fundo. Quando quiser a mesma. Não, fica com a arma na mão. Cuidado. Ah, eu tô. Sobe. Tô abrindo aqui. Mirei, já nada aqui. Tá aqui. Aonde? Liga. Liga em cima aí, ó. Mogoloide. Pega a saca aí. 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 Perfeitinha pro Cezinha. Meio rápido. Só o mangá. Flashbang. nóis. Nata aqui. Nada aqui, pode lá. Buraco já é loco, velho. Buraco é loco. Lá dá pra ver, velho. Dois, dois, dois. Ah. O esse é o ponto. É nosso, é nosso jogo ainda. Os cara tá de pistola. Tô indo com você, Alê. E eu. Bang a fundo pro C. Ah não, ele tá aqui, não é possível Quem? Eu? Ah, quem tiver liga Nada a ver Pega a fonda de alguém aí Pega a fonda aqui e cola Pega a fonda aqui e cola Se fala, vai ser fonda Passou a liga Nada Lindo, vantagem Tem bombeiro Ah, filha da puta Ok, tá onde? Tem que bombeiro Na vantagem, na vantagem ainda Não, 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 pode deixar Vou voltar da rede, mano, só que eu vou Só assim Filha da puta Do caralho Smoke ou baixo Não, não, não Não, não Não, não Com bomb já Pra me ar, mate Nossa Vai ter um 5 Trona Ai, tá de volta Deixei para lá Pela, 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 pela Olha, pela, 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 pela Nice, nice, nice Todo Digi, velho Valeu galera, se vocês curtiram o vídeo, deixa o like aí. Bora bater meta de 2 mil likes aí pra não trazer mais competitivos, é nóis. Valeu, para o... Fui.